Música Tem razão que tem paixão Tem razão que fala com a voz de coração Tem razão que tem paixão Tem razão que fala com a voz de coração Considerando a gente como um fruto De algo maior, maior do que tudo A gente começa então a entender Que não, que não, que não seria um absurdo Coincidências e paixões de repente acontecerem Coincidências e paixões Coincidências e paixões de repente acontecerem Coincidências e paixões Tem razão que tem paixão Tem razão que fala com a voz de coração Tem razão que tem paixão Tem razão que fala com a voz de coração Considerando a gente como um fruto De algo maior, maior do que tudo A gente começa então a entender Que não, que não, que não seria um absurdo Coincidências e paixões de repente acontecerem Coincidências e paixões Coincidências e paixões de repente acontecerem Coincidências e paixões O destino pode mudar como o vento Nada é tão planejado assim Certo, inatingível Como eles parecem dizer O destino pode mudar como o vento Nada é tão planejado assim Certo, inatingível Como eles parecem dizer Tem razão que tem paixão Tem razão que tem paixão Tem razão que fala com a voz do coração Tem razão que fala com a voz do coração Tem razão que fala com a voz do coração